Voltamos! Turminha, olha, parabéns, a atividade foi feita com muito capricho e dedicação de vocês. Sim, mas para dar continuidade nessa atividade super legal de personagens da Turma da Mônica, temos mais atividades, não é, tia, tia? Sim, turminha, temos agora para concluir a nossa atividade a Turma da Mônica. Então, que tal nós abrirmos o nosso livro, na verdade virar o nosso livro para a página 83? Isso! Turminha, vocês já podem observar que tem quatro retângulos pequenos, não tem? Sim, cada um tem uma cor e tem uma escrita também de um nome. Sim, turminha. Ao observar, na cor amarela está escrito o nome da personagem Magali. Essa personagem aqui ama comer de tudo, mas ela adora uma melancinha. Verdade, já no segundo retângulo da cor vermelha está o nome da personagem Mônica. A dona Mônica, ela é muito brava e gosta de dar coelhada no Cebolinha. E falando em Cebolinha, no terceiro retângulo da cor verde está a escrita do nome do personagem Cebolinha. E no quarto retângulo do ladinho da Cebolinha tem o retângulo azul. Está escrito Bidu. O Bidu, ele é o cachorrinho do franjinha. Ou melhor, flanjinha. Isso mesmo, turminha. Este personagem vocês já conheciam? Ah, alguns sim, outros não. Muito bem. Então, turminha, temos uma pergunta para vocês. Qual pergunta, Tijela? Quantos nomes tem aí? Nós aprendemos quantos nomes agora, turminha? Que tal se nós contássemos? Vamos contar juntos? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Muito bem, turminha. Então, neste quadrado que está aí na coxila de vocês, abaixo dos nomes, vocês irão dizer o número 4. E isso, parabéns, meus amores. Para finalizar essa atividade divertida com esses personagens incríveis, sabe o que vocês irão fazer? No retângulo maior e baixo, o quê? Vocês irão desenhar a turma da Mônica, especificadamente esses personagens que nós falamos hoje. A Magali, a Mônica, o Cebolinha e o Bidu. Isso aí, turminha. E queremos ver o desenho na aula remota. Fiquem com a turma da Mônica. Beijos. Tchauzinho. Tchau. Nove, dez, onze... Opa, estava quase batendo o meu recorde. Essa não! Epa, epa, epa. O que está acontecendo aqui? E aí, Cebola? Eu convidei o pessoal para jogar videogame. Quer jogar também? Claro. Dessa vez eu vou delotar, Mônica. Sei não, ela joga muito. Ah é? Pois acontece que eu sou plá nesse jogo, saca só. Pouco depois... Pendalolas, pel de três vezes seguidas. Como é que pode? Eu falei. A Mônica joga muito. É seu sonho ser uma grande gamer e por isso pratico bastante. Ah, sonhos. Eu tenho um. Jura? Qual é? Eu quero ser um dançarino. Que legal! Mas você sabe dançar? Opa! Saca só o estilo. Cota! É que meu sonho é ser uma cineasta e você vai ser o astro do meu filme. Vamos repetir. E você, Cebolinha? Sonho em ser o quê? Eu? Na verdade, eu ainda não sei. Tudo bem. O importante é saber que a gente pode ser o que quiser. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Até se... Malinhelo? Legal! E eu sou a Capitã do Navio. Vamos achar um tesouro! Só se o barco não afundar. O que aconteceu? A gente tava brincando e ele caiu, tio. Oh, filhão. Eu só chorei porque doeu, viu? Mas qual é o problema de chorar, filhão? Homens também têm que expressar seus sentimentos. Não precisa ter vergonha de chorar. Que tal uma rodada de suco de laranja pra todo mundo? Opa! E depois, tratem de arrumar toda essa bagunça que vocês fizeram, hein? Acho que a gente se empolgou demais na brincadeira, né? Ah, mas foi só dividir as tarefas que a gente arrumou tudo rapidinho. Verdade! E falando em dividir, que tal a gente dividir um bolo? Eita! Eita!